Meu nome é Danilo Borba, tenho 29 anos, sou fisioterapeuta, me formei no ano de 2011, e venho aqui para falar para vocês sobre o meu processo de transformação depois que eu acessei os conhecimentos do curso Salto Quântico. Tudo começou a se despertar, desde que eu vivenciei esses processos, digamos que um pouco dolorosos por causa das passagens, das mortes da minha mãe e meu pai. Eu era uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que vivia sempre preocupada com o futuro, e se lá na frente acontecer isso, e isso vinha me atrapalhando no meu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal. Eu disse, pô, eu preciso me aceitar, eu preciso me respeitar, eu preciso despertar. Então foi a partir daí que eu vou acessar esse curso. Isso é um processo para me chamar, para despertar, e aí foi quando eu comecei a acessar esse ano o curso Salto Quântico. E foi quando muita coisa começou a fazer sentido para mim, principalmente essa questão de enxergar as dores como oportunidades, como desafios. E ao acessar o curso, isso vem transformando a minha carreira, a minha vida tanto pessoal, por desafios de família, desafios de relacionamento com irmãos, de visão, de poder respeitar. E a nível profissional, por ser terapeuta, por ser profissional da saúde, isso vem me transformando muito, e isso vem me trazendo esperança de que eu vou melhorar cada dia mais, eu vou vencer cada dia mais, e principalmente vencer a mim mesmo. O Wallace Lima, para mim, é um mestre espiritual que traz essa visão científica, que faz despertar nas pessoas o todo, o físico, o emocional, o espiritual, essa reconexão. Hoje eu sou um Danilo transformado, mudado, um Danilo que não tem mais medo, um Danilo que acredita no campo quântico, um Danilo que acredita que essas possibilidades vão ser acessadas na maneira em que eu cada vez mais vou me conectando com a minha essência, com o meu equilíbrio, com o meu todo. Hoje eu sou um Danilo que me empodera, como o professor fala, um Danilo que busca, que está cada vez mais buscando, investindo no autoconhecimento, um Danilo que eu acho que num contexto geral, um Danilo que não tem mais medo de viver os desafios da vida. Música 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 Música